Você gosta de fazer selfie aí? Não, você gosta? O pessoal gosta muito de tirar selfie, principalmente quando está em locais tão bonitos, né, como esse. Mas é exatamente essa aventura, muitas vezes, que aumenta risco e termina em acidente. O Corpo de Bombeiros, não só do estado de São Paulo, mas de outros estados, tem feito os alertas em relação aos cuidados que o turista vai para buscar aquele ângulo, aquela foto que vai dar mais curtida e que muitas vezes termina em tragédia. Então fazer fotos em locais turísticos e ganhar likes vem aumentando nos últimos anos. No Rio de Janeiro, por conta das belezas naturais, os locais mais comuns desses acidentes são cachoeiras, costões e pedras, onde as pessoas acabam sofrendo quedas de grandes alturas e afogamentos. Então, evite frequentar esses lugares, principalmente durante a noite, em dias de chuva e também durante ressacas. Outra recomendação é não fazer selfie enquanto dirige, isso pode causar um grave acidente. Muita atenção, não arrisque a sua vida por likes. Pois é, tá mandado o recado.